O telefone 25341234, pode participar ao vivo conosco, manda-se um recado, dia dos pais, domingo agora, e a reclamação também, vídeo reclamação, você acompanha no programa Piracicaba agora, se você tem alguma reclamação pra fazer aí no seu bairro, algum problema, pode ligar pra nós, a equipe vai até o local, Mônica Cardoso vai até aí gravar matéria com você, 25341234, diga Mariana. Foi assim que fez o seu Mauro, o esposo da dona Milena, a respeito do tornozelo, que ela estava esperando uma cirurgia, passar por exame, passar pelo médico e uma cirurgia, a Mônica foi até lá, fez a reportagem, e hoje ele mandou um áudio aqui com boas notícias, Neto, vamos acompanhar? Vamos acompanhar, vai lá. Boa noite a todos aí, do Piracicaba agora, eu quero dizer pra vocês que o caso da minha esposa Milena, né, tá sendo resolvido, eu tive um retorno agora na quarta-feira, dia 10, estive lá, falando com o doutor Rafael Cantarelli, e ele pediu uma tomografia do tornozelo, pediu uns exames, e deu uma carta, né, boa resposta eu tive, procurando o Piracicaba agora, e vai internar ela na segunda-feira, às sete horas da manhã, fazer os exames, ou mais tardar na quarta-feira, dia 17, tá feita a cirurgia do tornozelo, da minha esposa, a qual estou esperando, há dois anos, muito obrigado, Piracicaba agora. A gente, a gente que agradece, isso aí é o esposo falando conosco, né, a gente que agradece há dois anos esperando, dois anos sofrendo, o senhor já torceu o dedinho do pé, já bateu na quina o dedinho do pé, como dói, não? Imagina ter o tornozelo assim, quebrado, há dois anos, essa senhora espera, por um tratamento, há dois anos, dor é de casa, tem que ficar de pé, tem que lavar a louça, lavar as roupas, limpar a casa, com uma dor, com uma dor, graças a Deus, eu agradeço, é a família, a oportunidade que a gente tem de fazer um link direto com os moradores da nossa cidade, com a população, segunda-feira será internada para fazer os exames, na quarta-feira provavelmente a operação. Olha como é que está inchado o calcanhar, há dois anos aí, gente. Então está aí, então, mais um problema resolvido, a gente que agradece as considerações aí da família, por entrar em contato no programa Piracicaba agora, e graças a Deus, um resultado positivo aí, será operada ao mais tardar na quarta-feira, viu? Quarta-feira a senhora já vai estar aí, sendo operada, e em breve estará bem, podendo caminhar tranquilamente, fazer os afazeres dentro de casa, e o marido vai poder estar sossegado vendo a companheira não mais sofrer. Na verdade, parabéns a essa família, muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.